Tô muito triste, não aguento mais sofrer, tô brincando gente, eu tô zoando com sua cara, não tô triste não, eu tô apavorada porque hoje vamos simplesmente fazer hacks, voltar à tona, fazer uma make perfeita, só seguindo as minhas influenciadoras que eu amo. Muito obrigada gente, eu peguei várias dicas aqui, na verdade nem fui eu que peguei, foi o JP que hoje em dia, ele que arrasa, ele que entende, eu tô ficando velha, ele tem 20 anos, ele entende dos truques, ele entende dos hacks, ele entende, aí ele falou assim, vamos fazer uma make só utilizando truques que as influenciadoras fazem no tic-tac, no tic-tic. Ô Youtube, eu te amo, para de ser bravo, vamos ficar de boa, não briga comigo porque os hacks estão lá, mas eu estou fazendo aqui pro coração, pra vocês pegarem aqui todas as dicas do passo a passo. Vocês acham que eu vou conseguir? Comenta aqui embaixo, vai ficar bonito? Deixa seu like, deixa seu like, a Samara vai te pegar, eu vou utilizar esse golpe baixo, sabe por quê? Porque eu caio nele, quando as pessoas falam que a Samara vai me pegar, eu vou dar like, eu dou like, eu curto, eu compartilho, não me mandem corrente, então dê o seu like. É isso gente, vamos começar a fazer essa make, eu pensei em começar pelo contorno da Barbie, que faz total sentido, porque eu sou a Barbie, a versão piorada, mas eu sou a Barbie, tô brincando. Todo mundo é Barbie gente, a gente tá em 2023, todo mundo é Barbie, para de ser chato. Ah, vamos começar a falar base antes. Vou aplicar, ó, esse que é o vídeo, ó, você aplica com essa esponjinha e deixa a pele perfeita. A pele da menina já é perfeita, né gente? Ela aplica tudo, né, com isso? Tudo. Eu acho que é melhor aplicar com essa base aqui mesmo, que é mais cremosa. Vamos ver como que vai ficar. Primeira coisa, eu vou hidratar minha pele, né gente? Vamos começar a hidratar minha pele, porque eu não sou obrigada, é a segunda maquiagem do dia. Aí agora a gente vai começar a hidratação. E agora vamos aplicar a base. Ela coloca assim, vamos aplicar. E ela aplica, eu gosto muito dessa esponjinha, não vou mentir não, gente, ela é muito boa. Nossa, realmente deixa uma textura diferente na pele, parece que você vai, sei lá, eu acho que ela fica mais alta a cobertura. Hum, interessante, interessante. Só que isso daqui, tem que lavar depois, pelo amor de Deus. Se você for aquela pessoa que não lava pincel e maquiagem, não faça esse truque, porque esse daqui vira um mantra de bactéria. Tipo assim, é só as bactérias aqui sobrevivendo, a força do ódio. Eu amo isso daqui. Que bom que essas esponjinhas a gente compra no Ali, né? 10 por 5 centavos. Não é que é boa? Essa parte aqui do olho, você tem que pressionar bastante pra entrar. Mas eu amo coisa triangular, gente. Porque você pega os cantinhos, ó, ó, tem que esconder essas minhas cracas aqui, escondendo minhas craquinhas, tô só feliz. Olha, tô cheia de espinha, a pessoa é cheia de espinha. Eu tenho 30 anos, já não há mais pra ter espinha, sabe? Já passei minha adolescência tendo, agora com 30 anos, ainda continua. Pega todos os cantinhos. Olha o vício, não foi nem o hidratante, gente, é só a esponjinha que deu esse vício. Vou fazer mais cobertura, vou fazer bem pele, igual eu gostava de fazer. Vai passar os cantinhos aqui. Que é sempre quando você aplica, você tem que dar uma pressionada. Eu acho que a dica é a pressionada. Gostei bastante, principalmente pelo fato que você consegue chegar nos cantinhos mais internos, assim, sabe? Com facilidade. E essas esponjinhas são bem baratas, então eu acho que aderiria tranquilamente. Assim, em alguns lugares eu prefiro pincel, porque o pincel tem a serra que vai... Por exemplo, você chega e pega esse pincel e você vai, tipo, mas eu não vou fazer com o pincel agora. Agora, a gente vai pro segundo, que é esse daqui, que é o Ombre Eyes. Ombre Under Eyes. Eu acho que começa com bem claro no começo, vou pegar com esse daqui da Rolda, que é bem clarinho. Vai ter que rolar pra mistura, gente. Então eu vou tentar fazer a coisa mais bonita possível e todos os corretivos que eu estou usando é mate, então eu tô lascada. Começa aqui, aí depois pega um pouquinho mais intermediário, que é assim. Vou colocar esse daqui. E aí depois é um pouquinho mais escuro mesmo. Eu gosto muito do rosa pro olho, então eu pego agora um blush. Essa parte do blush que a gente chegou na conclusão que a gente vai ter que fazer uma misturinha. Esse daqui, que é um batom. O blush da R.A.M. É um pouquinho mais vivo. Tá aqui, ó. Aqui, tá vendo? Com um pouquinho mais pêssego. Aí coloca aqui, e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar agora pra esse lado aqui. E aí a gente finaliza com bem rosinha, vermelhinho. Vou pegar esse daqui, ó. Vem na ponta. Aí depois ela mistura. Ela meio que mistura. É isso daqui, ó. Eu achei que eu tô fazendo alguma coisa que não tá certa. Porque você só pode misturar pro final. E tudo que ela pegou foi bem hidratante. E tudo que eu peguei foi... Deu pra ver muito mais no dela. Bom, esse vai funcionar. É porque, o que que acontece? A transição tem que ficar meio que nessa têmpora aqui, assim, ó. Né? Aqui que ela faz. Mas eu acho que o meu problema é meu mesmo. Porque eu tenho que ter que ir muito baixo. Aí eu vou pra cá. Esfumar antes que esse corretivo suma. Esse funcionou aqui pra ponta, ó. O problema é quando a pessoa começa a esfregar igual uma doida. E aí realmente não funciona. Que foi o que aconteceu comigo várias vezes. Eu esfreguei igual uma doida. Mas é pra funcionar isso daqui, sim. Não funcionou. Erramos alguma coisa aqui. Vou dar um acabamento. Esse daqui ficou mais a ver com a trend do que esse. Engraçado. Eu coloquei igual. Agora vamos pro contorno da Barbie. Contorno daqui pra cá. Daqui da ponta do olho pra cá. Agora esses daqui são umas bolotinhas. Meu Deus, que bolinha feia que eu fiz. Agora da boca. O do nariz é o mais estranho de todos. Que é um triângulo aqui. Por que que alguém faria isso? Nossa, que triângulo horroroso. E aí segue. E depois faz na pontinha do nariz. É muito difícil, JP. Agora na pontinha do nariz. Um triângulozinho. Se eu fizesse esse contorno escuro, eu ia vir chegar com a cara totalmente diferente. Aí tem os de iluminação também, que eu vou pegar aqui. Aí tem os de iluminação, só que eu não vou usar. Aí vem aqui nessa... Tipo assim... Sua cara tem que vir até aqui. Eles tão falando, tipo, sua cara tá errada. Você tem que ter que vir até aqui. Aí eu acho que agora é só a iluminação no centro. E aqui as bolinhas. E aí agora vamos pras bolinhas de iluminação. É uma aqui, outra aqui, outra aqui. Agora essa daqui que eu babava. Porque são três bolinhas aqui. E aí tem uma bem aqui, ó. Amiga, eu acho que é isso. Vamos ver se vai. Vou começar esfumando. Eu gostei desse contorno um pouco mais curtinho. Que aí ele dá uma ressaltada aqui. E aí depois eu vou esfumar já aqui. Um pouquinho fácil de esfumar. Agora esse daqui que eu tô com medo. Me lembra muito a minha fase que eu gostava de fazer um contorno diferente aqui embaixo. Ficava com uma barba bem tranquila aqui. Tipo, com essa parte bem mais escura. Não é que ficava feio, ficava bonito. Porque dava um contorno diferente. Mas eu gostava. Em 2017 ficava bem melhor. Mas me lembra essa época. Porque eu acho que a intenção era cortar. Não era nem dar profundidade. Que a gente faz quando tem uma barba, quando se fosse. Ah, essa daqui do nosso não. Contorno na boca eu não gosto. Porque parece que, sei lá. Olha como fica uma profundidade diferente em mim. Não gosto. Agora a gente vai esfumar essas daqui. Esses daqui eu acho que faz sentido. Porque você tá meio que só fazendo a continuação do contorno aqui. Então aí. Então ó, que bonitinho. Gente, eu passei tanto produto. Minha pele não recebe mais tanto produto. Tô parecendo um espantalho. Agora a gente vai fazer contorno. Contorninho aqui. Eu achei que ele é bem intuitivo. Esse contorno. Só o nariz que eu não tô muito... Até que eu gostei dessa parte que eu fazia quando era nova. Agora esse daqui não vai esfumar nem aferrando. Esse corretivo da Arruda, quando seca, você pode dourar. Porque secou, acabou. Vai ficar as três bolinhas aqui. E é o que lute. Eu amava esse corretivo, gente. Não gostei. Não gostei. O nariz, eu tô sentindo que não vai dar certo. O nariz não é nada intuitivo, viu gente? Só pra te falar. O resto até vai, mas o nariz... Eu também não fiz muito bem. Eu não vou botar só a culpa no contorno, não. Eu tenho que fazer uma meia-culpa com o contorno. Porque eu também não fiz daquele jeito, não. Agora eu vou ter que esfumar bem. Porque aí você vem aqui, ó. E vai dando acabamento. Ó, até que o nariz, assim... A intenção foi boa, tá? Que, ó, aqui, ó. Depois, quando eu fiz 300 mil garimpadas, eu senti que veio o contorninho aí, ó. Ai, eu esqueci. Tinha um bem aqui, né? Ah, eu vou fazer depois, gente. Tá valendo. Se não tá, também tá valendo, tá? O que eu quero. Eu quero que tenha esse daqui que tava lá, só que eu esqueci. Então eu fiz depois. Tava aqui, eu tenho como provar. Ó, vem aqui, ó. Pra ela fazer até aqui, ó. Gente, gostei do contorno da Barbie, viu? Falei mal, mas, ó... Acho que faz total sentido esse contorno da Barbie. Vamos pegar aqui, porque eu tenho um love também, que é bem parecido com esse. Aí pega assim, pega e bate assim. Aí só colocar, né? Deixa eu ver como fica. Fica bem mais pigmentado aqui. É, fica. Vou colocar aqui de novo. Agora foi. Acho que funcionou. Agora... Nossa! Funcionou caramba. Funcionou muito. Gente, levei uma cheirada. É porque tem que colocar uma quantidade superior, né? Agora eu vou tentar devolver o ombro. Agora, a gente vai matificar meio a meio. Vou pegar esse pó, que é o meu. É o Sugar Coat. E esse daqui, que é o da Huda, que é o Cherry Blossom Cake. Aqui mais pro centro, a gente pega o mais clarinho. E aí pro final, a gente pega o rosa. Que é bem aqui. Acho que o pó rosa dá uma naturalidade. Não deu pra ver que era rosa, mas era rosa. Cara, ficou bonito. Depois eu gostei desse ombro. Agora, essa esponjinha pra colocar pó, pra mim é melhor. Porque ela deposita o pó de uma forma maravilhosa. Gente, é isso que temos. É isso que tem. Ficou bom, ficou ótimo. Ficou ruim, tá bom também. Ai, gente, ela tá de sardinha. Gente, eu queria tanto saber fazer sardinha. Você sabe, mim? Não. Ah, esse daqui, você... É bem legal. Ixi. É isso? Uhum. É bem puxadão, essa espécie. Ah, é bem puxadão. Será que a mãe disso daqui ia ficar meio cagada? Porque ela só agita depois embaixo. Ela continua aqui, ó. Aí, agora ela faz no começo também aqui, não faz? Faz. Nossa, ela mancha tudo aqui no canto. Que medo. Ela faz aqui também, ó. Tá, mas ela tem uma entrada bem maior pro olho. Meu olho é tão junto que ele quase emenda. Sim. Sim, o quê? Ai, amiga, não temos o olho pra isso, né? Deixamos pra outra vida, quem sabe. Cara, não achei feio. Achei bonito. Gostei. Deu um conceito aqui meio diferenciado. Gente, o conceito é ficar artístico, entendeu? O conceito aqui não é ficar igual, viu, camarada? É isso, amigo. Ela usa o delineador? Ela usa na parte de baixo, tipo um gatinho. Só pra... Pra ficar mais certinho, né? Essa parte de baixo pode ficar bem retinho. É mais cagadinho sim, assim. Que só emendando, não é? Não era bem isso não, amigo. É, mas é o conceito. Não, amigo, não é o conceito. Ela cobre aqui. Não é o conceito. Ela meio que emenda, né? Sim. Ela tem uma entrada muito, muito fininha. Que só dá pra fazer nela. Não dá pra fazer em mim. E essa é minha desculpa pra hoje. Que não é fácil isso não, tá? Só pra contar pra vocês. É isso aí, só que tá tudo meio ruim aqui. O conceito não é fazer tanto, entendeu? O conceito é fazer mais fino. Gente, uma coisa que eu cheguei na conclusão. Essa trend não funciona com o meu olho. Por quê? Meu olho é muito juntinho. E aí eu sinto que essa trend, ela deixa o meu olho mais junto ainda. Tem que ser pra um olho mais gateado. Não é pra fazer funcionar. Você não tá entendendo. Não tem desculpa aqui pra mim, não. Vou fazer funcionar. Vou colocar entre um e outro, sabe? A gente vai meio que deixando-me brilhoso. Aí tem mais uns pra dentro também? Tem. Ela coloca em tudo, né? Ela tá meio que nem linda. Ela fala só... Ah, sei lá, coisa. Já borrei tudo. Aí eu achei que ele ficou gritando. Não dá pra fazer um misto assim? Vou dar um misto mais escurinho. O ponto é colocar desse lado escuro só pra ver a diferença. Que eu tô encafifada com a escura. Porque o dela... É tipo um prateado, só que o prateado é mais escuro. Tô achando que perdi o conceito nesse daqui. Achei que o conceito foi perdido após eu colocar esse daqui. Ó, talvez esse ter... Porque ele... Realmente, ele não aparece tanto. Nem um pouco. Não aparece, né? Gente, vou colocar os cílios. Vocês vão ver como os cílios dá toda uma questão pra make. Não ficou como eu imaginaria que ia ficar essa parte aqui dos strass. Mas eu gostei. Não vou mentir. Eu gostei. Usaria. Iria pra um evento 5 aí. Eu achei lindo. Aí agora eu só vou dar no acabamento. Porque os cílios, ele é o acabamento da make. Então se você coloca um cílio de uma forma correta, olha como dá outro olhar pra maquiagem. Tipo um olhar mais aceso. Levanta a maquiagem. Olhar glow up. Tipo um olhar mais aceso. 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 Tipo um olhar mais aceso.